É, eu sei que você estava aí imaginando, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, logo mais tem ceia, pô, duvido que vai ter alguma coisa, algum vídeo, algum conteúdo no canal do Alessa em plena véspera do Natal. Então se você é um desses que pensou isso, está muito enganado porque tem vídeo assim e tem informação, e tem informação exclusiva também, como sempre aqui você encontra no canal do Alessa, a sua fonte diária de informação sobre o Fluminense, 2022 está indo embora, então esse vídeo aqui é claro que é para informar, como sempre, é o objetivo aqui do canal, mas também é para agradecer a vocês. Então, em vez de pedir like, de pedir a sua inscrição aqui no canal, que já é de lei já, aliás, se você está assistindo aqui pela primeira vez o canal, eu te peço que faça isso, mas não vou me estender nisso aqui porque eu quero aproveitar esse tempo, se vocês me permitem, antes da notícia, nesse vídeo aqui, já falaram sobre detalhes do contrato do Jorge, a opção de compra do valor que foi fixado para a opção de compra, eu consegui apurar esse valor, vamos falar sobre Camilo Cândido para vocês entenderem melhor por que o Fluminense optou por não contratar esse jogador e Caio Vinícius também está uma especulação danada envolvendo esse jogador, eu vou esclarecer algumas coisas aqui. Então, antes de chegar com as notícias, eu queria utilizar esse vídeo aqui para agradecer a vocês, a companhia de vocês em mais um ano, em mais uma temporada, que foi uma temporada muito desafiadora, que foi uma temporada, ao mesmo tempo, empolgante e frustrante, eu acho que a gente viveu de tudo nesse ano de 2022, da alegria de voltar a conquistar um título em cima do grande rival no Campeonato Carioca, dez anos depois, há uma queda precoce, extremamente marcante e frustrante que foi a queda na Libertadores, e depois no Campeonato Brasileiro Incrível, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Então, o Fluminense, acho que o torcedor do Fluminense viveu de tudo um pouco em 2022, e é claro que a gente espera um 2023 muito melhor, mas eu queria agradecer a companhia de vocês aqui, e por sinal, eu estava pensando, me toquei, que eu estou completando três anos de cobertura, nesse final de ano agora, três anos de cobertura no Fluminense. Eu quero dizer para vocês, primeiro, que eu pretendo ficar por muito tempo aqui ainda, trazendo informação, apurando, analisando, enfim, aquele trabalho que vocês, quem me acompanha aqui desde o início sabe, imagina, eu sei que vocês também do outro lado ali, e por mais que muitos não tenham noção, tenho certeza que a maioria reconhece o quanto é desafiador e o quanto é difícil. A responsabilidade que eu carrego comigo de informar a vocês, de sempre trazer uma informação embasada, uma opinião embasada, uma informação bem apurada, o compromisso com a verdade, o compromisso com você, torcedor, com mais ninguém, o meu objetivo aqui é sempre informar, deixar você, torcedor, bem informado, acima de qualquer interesse, acima de qualquer coisa, porque, graças a Deus, eu não tenho rabo preso com ninguém, acho que tudo que eu conquistei nesses três anos foi fruto de muito esforço e muito trabalho. Eu não vou ficar aqui valorizando, me autovalorizando, ou me fazendo aqui de vítima, dizendo que passei por muitas coisas, todo mundo passou por muitas coisas, todo mundo tem suas lutas, todo mundo teve suas dificuldades, eu sei das minhas, eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui e o quanto essa conexão com você, que está aí me assistindo, foi especial desde o início. O Canal do Leste tem um ano, um ano e pouquinho agora, passou de um ano e pouquinho, mas a minha trajetória no Fluminense como setorista, como repórter de fato, começou há três anos e desde então vem sendo um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, muito prazeroso. Então eu terei que agradecer muito a vocês e peço que continuem prestigiando o meu trabalho, continuem dando essa força que vocês dão aqui sempre, porque do meu lado nunca vai faltar empenho, nunca vai faltar vontade, a busca, a raça por buscar informação, por trazer aqui pra vocês todos os dias um conteúdo diferente. É muito difícil conciliar isso com a Rádio Globo, com a Rádio CBN, os últimos dias foram muito intensos, até por isso eu vou dar uma descansada agora, esse final de semana, semana que vem já tem plantão na rádio. Então assim, vocês não sabem o quanto é difícil, mas não importa, eu tô aqui porque realmente tem sido uma alegria enorme estar com vocês durante todo esse tempo. Então muito obrigado e um Feliz Natal, que eu não podia deixar de desejar a vocês, um Feliz Natal pra vocês, pra toda a sua família, antes do Réveillon a gente ainda vai se encontrar por aqui, mas eu queria desejar um Feliz Natal, que seja uma noite muito especial pra todos vocês e de coração, muito obrigado por mais um ano, muito obrigado a todos vocês. Então é isso, eu queria abrir esse vídeo dessa maneira, obrigado quem assistiu aí, quem não assistiu também tá tudo bem. Vamos falar agora, vamos trazer notícia, porque é 24 de dezembro, mas tem notícia, tem informação que eu apurei sobre a opção de compra fixada, que tem no contrato, o Fluminense tem a opção de compra fixada no contrato pelo lateral esquerdo Jorge e eu apurei que essa opção de compra ela é de 4 milhões e meio de reais por 50% do jogador, ou seja, menos de 1 milhão de dólares, 1 milhão de dólares hoje daria um pouco mais de 5 milhões de reais. Então, se o Fluminense, se o Jorge conseguir, se ele destacar, recuperar o futebol dele, que a gente sabe que ele tem qualidade técnica, que ele tem potencial pra isso, se ele conseguir, o Fluminense vai ter a possibilidade de adquiri-lo em definitivo, é um jogador ainda com uma, tem 26 anos, é um jogador velho, então o Fluminense vai ter a possibilidade de adquiri-lo por 4 milhões e meio de reais. um valor acessível, diferente do Natan, 5 milhões de euros, é uma coisa impossível. No Jorge não, é por 50%? É por 50%, mas o Jorge é um jogador que depois de mais um ano de contrato aí, dependendo do rendimento dele, já é um jogador que não vai ter tanto valor de revenda assim. Então, pra mim, tangível, é possível, se realmente ele mostrar o desempenho, que a gente torce pra que ele mostre, o Fluminense vai poder adquirir o Jorge por esse valor. Então, faltava esse detalhe aí em relação ao Jorge, não falta mais, portanto, 4 milhões e meio de reais por 50% dos direitos do lateral. E aí, eu falei até no vídeo de anúncio do Jorge, já tinha falado antes, até durante a apuração da negociação com ele, de que o Fluminense optou pelo Jorge, aliás, o Diniz, a comissão técnica dele optou pelo Jorge, porque é um jogador que tem a facilidade de construção por dentro. É um jogador que tem muita técnica, e por isso eu acredito que ele vai conseguir recuperar o futebol dele, que ele não mostrou no Palmeiras, porque ele tem técnica, e o jogo do Diniz exige muita técnica. É um jogo de aproximação, é um jogo de toque de bola, em que os laterais apoiam muito por dentro, Samuel Xavier faz muito isso, não necessita do lateral da pique ser um ponta pela esquerda, não necessariamente ele tem que chegar à linha de fundo, ele pode fazer essa construção por dentro, por isso eu espero que o Jorge dê muito certo sim no Fluminense. Tomara. E aí tem uma linha de coerência na escolha pelo lateral esquerdo. Por quê? O Camilo Cândido foi muito especulado no Fluminense no primeiro momento, ele foi descartado, e depois voltou novamente uma especulação envolvendo o nome dele. E quando a gente vai apurar uma informação, muita gente fala, quando a gente vai apurar, a gente escuta, esquece, não tem nada e tal. Isso não significa que o Fluminense não se interessou pelo jogador. O Camilo Cândido vem sendo observado pelo clube há muito tempo ele faz parte já do scout do Fluminense. E sim, houve uma sondagem, houve conversas, houve troca de informações, porque quando o empresário dele soube que o Fluminense estava procurando o lateral, começaram a especular o nome dele, ele fez contato com o Fluminense para saber se tinha interesse na negociação, para passar valores, enfim, as condições do negócio. E aí o Fluminense não demonstrou interesse, porque, na visão do Diniz, ele não é um jogador com as características que ele gostaria de ter no time. Por isso é importante, gente, por isso eu falo sempre com vocês, a gente tem que, a gente não, né, eu, no caso, nós jornalistas, a gente é preparado para isso, né. A gente tem que buscar informação, além das versões oficiais. A gente tem que tentar apurar novidades, coisas, elementos novos que nos fazem entender melhor o contexto de cada negócio. E aí a gente fala, pô, que absurdo, por que não foram no Camilo Cândido, como não se interessaram pelo cara? E às vezes é isso, o treinador prefere outro jogador. E aí não é uma questão da diretoria querer ou não querer, é uma vontade do treinador, é como ele deseja trabalhar. E por que eu falo que tem uma coerência aí? Porque o Fluminense fez uma proposta pelo Gabriel Soaço do Colo Colo, que é um jogador justamente com essas características. Em tese, muito mais em forma que o Jorge, numa melhor fase que o Jorge, mas que não veio, né, pediu valores altos, enfim. Aquela história, mais ou menos, a gente já sabe. Apesar de que o empresário dele negou, que pediu aquele valor, mas enfim, é um jogador que, se você viu os vídeos, eu postei aqui no canal, os vídeos de melhores momentos dele, a gente vê que é um cara que corta por dentro o tempo inteiro, que constrói por dentro o tempo inteiro, que arma jogo, que dá o passe para o ponto e corre para receber pelo meio. Tem várias jogadas dele assim. Então mostra que realmente o Fluminense estava buscando um jogador com essas características. E aí, por isso, às vezes as opções ficam mais escassas. Porque você começa a, você tem que limitar um teto financeiro, o jogador que se encaixa do modo que tem as características que o treinador deseja. Então aí, o mercado foi ficando escasso. Por isso, o Fluminense chegou a pensar num primeiro momento e desistir de trazer o jogador para essa posição. O Jorge, que já foi opção lá atrás, em tese não era, até há pouco tempo não era, mas o jogador. E o Fluminense, como se viu sem melhores opções, voltou o Jorge e conseguiu trazer o Jorge para o empresto. Por isso que é interessante a gente buscar sempre informação para entender melhor como as coisas estão sendo feitas. Então é um fato que eu gostaria de esclarecer para vocês, para que vocês pudessem entender melhor por que não houve, de fato, uma negociação pelo Camilo Cândido e por que o Jorge foi escolhido pelo técnico Fernando Diniz e a sua comissão técnica. Todos conversaram, Fred, Diniz, conversaram com o Jorge, com o pessoal do Palmeiras para saber as condições dele. E é isso, ele chega bem, a princípio, muito bem fisicamente e vem se preparando para fazer uma grande temporada. E para fechar esse vídeo aqui, eu queria falar sobre Caio Vinícius, aliás, corrigir aqui uma informação, que não foi uma informação minha, eu citei aqui no vídeo, no último vídeo do canal, de que uma informação, na verdade, vem lá do Sul, dos colegas lá da Rádio Gaúcha, que disseram que depois daquela negociação com o Nonato, houve um desgaste entre a diretoria do Fluminense e a diretoria do Inter, porque o Inter forçou uma venda e tal, e essa relação estaria desgastada. Isso não é verdade. E eu errei ao citar essa notícia aqui no vídeo, sem ter de fato confirmado. Então, quando a gente erra, tem problema nenhum, como sempre, vem aqui, peço desculpas, porque acontece, mas não deveria acontecer. Eu citei uma notícia que não era minha notícia, mas que eu também não tinha confirmado, não tinha procurado saber. E que essa notícia, de fato, não é verdade. Tem elementos aqui em contato com o Fluminense, que me mostraram que hoje os clubes têm uma relação muito próxima. Tanto que eles fazem parte da Liga Futebol Forte, ou Forte Futebol, estão juntos nessa negociação. O Alexandre Barcelos tem hoje uma proximidade grande com o presidente Mário Ptencourt. Enfim, eles têm uma boa relação, eles têm uma relação muito boa. Então, não tem nada a ver isso com uma dificuldade em se abrir uma negociação pelo Caio Vinícius. Não tem desgaste, não tem racha entre as diretorias. E, apurando sobre essa questão do Caio Vinícius, já há muito tempo, já tem uma especulação muito forte vindo de lá de que o Inter está interessado nele. Na verdade, não há interesse no Inter. Esse nome não chegou em nenhum momento até o presidente do Inter Nacional, Alexandre Barcelos. Em nenhum momento esse nome chegou até lá. Em nenhum momento esse nome foi cogitado. O que está acontecendo é que o empresário do Caio Vinícius está tentando encaixar ele num outro clube ou até, quem sabe, para a Europa, vendê-lo para a Europa, negociar com algum clube europeu ou o Oriente Médio. Enfim, alguma boa possibilidade que apareça no mercado. E aí, talvez por isso essas especulações surgem, mas até o momento, de fato, nada do Internacional chegou ao Fluminense porque o Internacional não tem interesse, de fato, no jogador. Então, eu gostaria de esclarecer isso, que foi um ato falho eu ter citado uma informação que eu também não apurei. Eu citei aqui, mas também não fui atrás para saber se realmente houve isso ou não. Tanto que, de fato, na época da negociação do Nonato, as duas diretorias, elas divulgaram nota oficial quase que simultaneamente. Enfim, aquela história terminou bem. É isso, que eu gostaria de esclarecer aqui para vocês com essas informações. Eu vou encerrando aqui esse vídeo. E mais uma vez, galera, muito, muito obrigado. Tenham todos um Feliz Natal. Antes do Ano Novo, a gente vai falar por aqui. Ah, vou fazer uma live aqui no canal semana que vem, se eu fizer, vou ver o dia certinho para sortear uma camisa do Fluminense para vocês, uma camisa oficial. Quem quiser esperar até janeiro, eu posso pedir para autografar, para algum jogador autografar. É o mínimo que eu posso fazer para vocês. Quem sabe tentar sortear mais alguma coisa. Então vai ter essa live especial de fim de ano. A gente vai utilizar essa live também para fazer uma projeção, avaliar o elego que está sendo formado. tem também os vídeos das análises dos reforços com opiniões de pessoas, de jornalistas que acompanharam esses jogadores que o Fluminense foi contratando agora nessa janela de transcendência para trazer mais detalhes, mais informações para a gente. Então fique ligado aí porque tem muita coisa boa por vir aí já nessa semana que vem. Só um pequeno descanso agora para a gente esfriar um pouco a cabeça. E é isso. Muito obrigado a todos vocês de coração. Feliz Natal. Que seja uma noite abençoada para todo mundo. Valeu, galera. Um abraço.